Então, vou apresentar para vocês agora um ateliê de instrumentos musicais de sopro, tá ok? Para conhecer um pouquinho aqui, lembrando que nós seguimos uma escola francesa, né? Então, nós temos aqui a bancada, aqui a gente estava comentando um pouquinho logo do kit de emergência, né? Então, aqui nós temos na parte de baixo, né? Dividido em duas partes, a parte inferior a gente só tem ferramentas. A parte superior da bancada é destinada somente à parte do instrumento, obviamente já estamos sem o expediente, então não temos nada aqui, somente o que a gente estava conversando agora há pouco. Do lado direito nós temos as placas, né? De assentar sapatilha, de ajustes, etc. Alicates, chaves de fenda. Então, essas aqui são as bancadas de trabalho. Nesse armário aqui nós temos os instrumentos que chegaram, que estão em espera. E aqui, nessa parte, que já estão prontos ou ainda em processo. Tudo separado e catalogados. Ok? Vou mostrar aqui uma outra parte. Aqui temos alguns cartazes, alguns certificados de estágio, instrumentos à venda que pertencem a GTX. Aqui, nessa parte, nós temos armário de peças em processos. Então, nessa parte aqui, todos os instrumentos desmontados são armazenados e guardados adequadamente em segurança. Nessa parte aqui, designado sala das máquinas, nós temos uma sala especial para metais, para a confecção de peças, parte de soldas, um torno, etc. Amassados, então nós trabalhamos dessa forma, nessa sala, designado a uns trabalhos mais pesados. Bom, nessa parte, conta um pouco da história. Esses quadros aqui são quase 30 anos de história. Aqui é uma cozinha comunitária, de 30 metros quadrados, onde os alunos podem fazer sua alimentação, cozinhar, etc. Esse é o brasão da nossa grande ordem internacional de Luthier. Aqui são algumas bases que a gente segue. Fuja do ócio, tenha obediência, prática da oração, prática do recolhimento, prática do desapego. E seja humilde e tenha gratidão sempre. Então, pratique o recolhimento. Falei errado, desculpe. Nessa outra parte, já é mais uma coisa reservada. Estamos aqui, elaborando que vai ser um espaço de uma futura biblioteca. Aqui já é um dormitório, um aposento, como a gente chama. Aqui é o segundo aposento, banheiros. Aqui é um outro aposento. E nessa parte aqui. Finalmente, chegamos aqui na parte de higienização. Higienização e dos instrumentos. É feita toda a limpeza, lavagem. É aqui que se faz. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa entrevista. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Gratidão sempre. Gratidão sempre. Obrigado.